Muito bom, muito bom. Que energia boa pra esse lugar. É só gente de coração bom de estar aqui, né, cara? Parabéns ao seu primeiro. Aquela ideia de fazer uma festa como essa e reverter os donativos do programa. O CIS, o chum de bola. Tá colocando aqui tudo bem. Um pouquinho de sede, o nosso já tá sendo um palio correto também nesse domingo aqui pra vocês. Quero que continue sendo maravilhoso que a gente tá aqui, vai fazer de tudo pra tornar essa tarde um ano de 2016. Acho que ele arranjou. Vai envi lotado. Parabéns. Nesse momento a gente vai parar de amor. Começou, vamos, vamos, vamos! 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 Mas se eu pudesse voltar E novamente eu ver A minha história no ar Tudo pudesse me repassar Não posso desanimar O que eu aprendo Não sou fila real Mas já pensei Pensei você em seu olhar E te fugir e te demorar O sonho pra roda, roda Eu nunca fui de acreditar Mas me perdi ao te montar A do que eu aprendo